O que é a paz do nosso bendito Cristo amado possa me dar os nossos corações mais uma bênção de nós. O que é a paz do nosso bendito Cristo, que o nosso bendito Cristo possa me dar os nossos corações, que os amados irmãos em Cristo. Vamos abrir as nossas vidas de Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 18. Finalmente se apareció a los 11, finalmente se apareció a los 11 hijos, estando a ellos sentados a la mesa, y les reprochou su incredulidade e dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que le lleve y fuere bautizado será salvo, mas el que no le lleve será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, ablorar nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y es que sanarán. Vamos a ir a ver Lucas capítulo 24. Vamos a ver también Lucas capítulo 24. Versículo 36 al 43. Versículo 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y demonizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y tienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no los veían, estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces, me dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a seguir el versículo 45. Vamos a continuar hasta el versículo 45. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, vas a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos al costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, vas a vosotros. Como bendió el Padre, así también yo serví. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Hay quienes remitieran los pecados, les son remitidos. Hay quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vamos orar. Amado Dios y Padre, estamos delante de ti una vez más. Señor, tuvimos la alegría de te ofertar toda esta oración. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos conduzimos en este louvor. Señor, también te pedimos que el Señor derrame tu palabra más a veces. Y también te pedimos que puedas derramar tu palabra una vez más. Ajuda, Señor. Para que la vida de esta palabra nos toque. Para que la vida de esta palabra nos toque. Abre nuestra mente. Nos encha de tu Espíritu. Nos encha de tu Espíritu. Nos encha de tu vida. Señor, ven a visitarnos de una manera especial esta noche. Nos rogamos en el nombre de Jesús. Nos rogamos en el nombre de Jesús. Entregamos todo este tiempo en la unción y la inspiración del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Meos amados, en Cristo Jesús. Mi amados y en Cristo Jesús. Estamos estudiando sobre los animamientos de la Iglesia Primitina. Primera, estamos viendo aquí sobre las apariciones de la Iglesia Primitina. Primera, estamos viendo aquí sobre las apariciones de nuestro Señor Jesús. São 10 apariciones. E essas aparições têm muito a nos ensinar Acerca daquele momento que a Igreja permitiu a viver Como que aspectos que o Espírito Santo usou para nos falar hoje Se nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante Nós vemos que ali ocorreu um grande avivamento O avivamento da Igreja em Jerusalém Se você estuda com muito cuidado este capítulo Você vê algo tão grandioso de Deus Foi antes que tudo isso ocorresse Nós sabemos que o Senhor Jesus visitou os seus discípulos Durante dez oportunidades Cada uma dessas oportunidades podemos extrair leções preciosas Com exceção de duas citações Uma citação em Lucas 24, 34 Onde diz que o nosso Senhor visitou Simão E também em 1 Coríntios 15 e o versículo 7 Onde diz que ele apareceu para Tiago São apenas citações Mas as demais nós temos muito que aprender Porque meus amados em Cristo Jesus A Igreja que está vivendo nesses dias Ela necessita de uma profunda visitação do Senhor Se olharmos para a Igreja como ela está vivendo Se olharmos para a Igreja como ela está vivendo O seu comodismo Na sua acomodação Na sua prosperidade O seu crescimento no médio Em muitas coisas que podemos citar aqui E acharmos que isso já é um avivamento Nós estamos minimizando a obra do Espírito Santo Nós estaríamos minimizando a obra do Espírito Santo E ainda não conseguimos discernir a realidade do mundo espiritual que nos serve E ainda assim não conseguiríamos discernir a realidade espiritual que nos envolve Se nós olharmos para aquilo que estamos vivendo nesse exato momento Se nós olharmos para aquilo que estamos vivendo nesse preciso momento E não discernirmos o que está por acontecer com este mundo E não podemos discernir o que está por acontecer com este mundo A manifestação do governo do anticristo A manifestação do governo do anticristo Soma-se a isso a apostasia presente E a isso se suma a apostasia presente Que vai se intensificar cada dia mais e mais Que se vai intensificar cada dia mais A medida que essa apostasia vai crescendo E a corrupção do mundo aumentando O governo do anticristo vai se estabelecendo O mundo está vivendo um momento extremamente delicado Hoje se fala abertamente nos meios de comunicação sobre a terceira guerra mundial Nós sabemos se isso de fato vai acontecer agora Nós sabemos se, de fato, isso vai acontecer agora Mas em um determinado momento isso vai acontecer Mas nós não estamos preocupados com isso Nós não estamos preocupados com a corrupção do mundo Nós não estamos preocupados com a terceira guerra mundial Nós estamos preocupados com o Império do Cristo, nós estamos preocupados e devemos estar com a volta do Nosso Senhor Jesus. Este é para nós o maior acontecimento. Mas se verdadeiramente estamos inquietados pela volta do Senhor Jesus Cristo, nós queremos buscar um grande avivamento nos nossos dias. O que observamos pela Palavra de Deus é que existem evidências claras que antes da volta do Senhor ocorrerá um grande avivamento. O que aconteceu no Pentecoste é só a primeira parte. A última parte vai acontecer nestes dias finais. Joel profetizou que Deus derramaria no Seu Espírito sobre toda a carne e Pedro ratificou a profecia de Joel e disse que nos últimos dias Pedro não estava nos últimos dias. Pedro estava no início. Nós estamos nos últimos dias. Embora Ele estivesse ratificando, o Espírito Santo estava profetizando. Hoje nós temos que agarrar essa profecia. Nos últimos dias Deus derramaria no Seu Espírito sobre toda a carne e isso está, irmãos, por acontecer. Mas quem vai experimentar isso? Quem vai desfrutar essa grande experiência? Irmãos, nós temos que ter ousadia. Irmãos, nós temos que ter ousadia. Não é olhando para nós. Não é olhando para a Palavra. Sino mirando a Palavra. Então nós temos que ter ousadia. E dizer, nós, Senhor. Nós vamos experimentar esse assunto. Nós somos o Teu povo. Nós somos a Tua Igreja. Nós estamos aqui. Vamos escolher-se para essa hora. E nós queremos viver essa realidade. Queremos esmagar a cabeça de Satanás. Queremos preparar o caminho para a volta do Senhor. Nós somos a Tua doida. Somos a Tua Igreja. Vem visita, Senhor. Tudo o que não Te agrada. Retira de nós. Limpa. Purifica. Transforma. Lava. Cura. Restaura. Renova. Faça Tua obra, Senhor. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso. Porque senão, irmãos, Nós vamos entrar numa terrível apostasia. Vamos entrar numa terrível apostasia. Com tudo o que temos recebido do Senhor. Com tudo o que ouvimos do Senhor. Com tudo o que vimos do Senhor. Com tudo o que vimos do Senhor. Experimentamos dEle. Nós vamos esfriar. Nosso casamento vai esfriar. Nossos filhos vão se perder. Nossos filhos se vão perder. Porque existe uma guerra desigual humanamente falando. A guerra do mundo contra nossos filhos. A guerra da carne contra nós. Imagina o quanto tem sido difícil nesses dias. Quantas coisas ímpias, corrosivas, estão sendo legalizadas. Imagina quantas coisas ímpias e corrosivas estão sendo legalizadas. Quantas coisas que outrora nós repudiávamos. Quantas coisas que em outro tempo se repudiávamos. Hoje essas coisas são aceitas e ainda resguardadas por lei. Você imagina como está o mundo hoje. O mundo virou de cabeça para baixo. É uma coisa estranha que está acontecendo nesses dias. É uma obra das crevas. É uma obra escancarada de sabanás. Então nós estamos vendo o que realmente está acontecendo. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Vamos preparar, irmãos, a nossa vida. Vamos nos entregar. Vamos permitir que o Senhor nos quebrante. O Senhor não caminha com o povo de duas servidas. O Senhor não caminha com o povo que exige o Seu Espírito. O Senhor não caminha com aqueles que entristece o Seu Espírito. O Senhor não caminha com aqueles que entristece o Seu Espírito. Que a nossa oração nesta noite seja, Senhor, quebranta-nos. Que a nossa oração nesta noite seja, Senhor, quebranta-nos. Que o Senhor possa nos vencer como o Senhor venceu Jacó no Vale de Jamó. Que o Senhor possa vencer como venceu Jacó no Vale de Jamó. Deixe-me, antes de entrar nesta quinta visita do Nosso Senhor Jesus nos seus discípulos, mostrar um exemplo sobre isso porque é muito importante. Éxodo capítulo treinta e três. Éxodo capítulo treinta e três. Vamos ver os versículos um a três. Apenas em espanhol para nós olharmos o Senhor. Vamos ler os versículos de um a três. Éxodo treinta e três. Tiens. Éxodo capítulo 3. Ge empty. 22. Diz Steven. 25. 25. Dizemelo. 25. 25. 25. Eis. 23. 26. mas eu não subir em meio de ti porque o povo de dura serviço não seja aquele que consuma no caminho sabe o que Deus está dizendo para vocês? sabe o que Deus está dizendo para vocês? eu não posso caminhar com este povo eu não posso estar presente aqui por uma única razão este povo é um povo de dura serviço sabe o que espiritualmente significa isso? este é um povo que não se rende este é um povo que não se quebra irmãos, o quebrantamento é fundamental para o quebrantamento um dos trabalhos mais sutis e silenciosos que o diabo opera na nossa vida é endurecer nosso coração e muitas vezes nós não percebemos que nosso coração está letrificado e nós muitas vezes não percebemos que nosso coração está letrificado muitas vezes não vemos o quão endurecidos somos muitas vezes não vemos o quão endurecidos somos às vezes somos impenetrables a palavra de Deus ela vem até nós porém nós resistimos as vezes temos a ousadia de selecionar só o que queremos ouvir a vezes temos a ousadia de selecionar só o que queremos ouvir creamos um ouvido selectivo creamos um ouvido selectivo e isto é muito perigoso irmão esta é uma obra sutil de Satanás e ali você fica com a sua serviz dura aqui fala dessa servical aqui nos habla dessa servical pessoas que não se rendem que não se curva que não se quebrantam e talvez está dizendo mas elas eu não vou caminhar com aqueles que não se rendem eu não vou caminhar com aqueles que não se rendem vamos ler alguns textos para passar luz sobre este texto aqui por favor saldo número 34 versículo 18 versículo 18 versículo 18 versículo 18 cercano está Jehová a los quebrantados de brazón e salva a los contritos de espírito permita-me mostrar para você o significado dessa palavra cercano essa palavra é muito importante aqui nesse texto ela fala de três coisas nos habla de três aspectos tempo lugar e relacionamento então vamos traduzir esse texto conforme o texto original isso quer dizer que o Senhor está perto está todo o tempo todo o tempo em todo lugar para ter um relacionamento para ter um relacionamento com aqueles que são quebrantados com aqueles que são quebrantados que linda isso quanto mais duro você se coloca diante de Deus quanto mais duro você se coloca diante de Deus mais você vai perdendo a presença mais você vai perdendo a presença de Deus imagina isso com essa dureza face a Deus então Deus não pode caminhar com uma pessoa que não se rinde o pecado nos torna enrijecidos você não se quebranta a religiosidade é uma outra ordem de satanás para endurecer nosso coração as pessoas ficam duras porque eles estão em torno de coisas religiosas o pecado religiosidade o mundanismo também com toda sua forma sutil de prosperidade as pessoas começam a ter acesso a tantas coisas começam a ter uma vida tão confortável para de depender de Deus começam a depender de si mesmos começam a depender de si mesmos e passam a ser o foco de tudo e passam a ser o foco de todos e sempre de todos quantos de nós podemos estar nessas condições por isso que a Palavra não entra por isso que você tem resistido ao Espírito você não está entendendo entendendo o quanto da presença de Deus você está perdendo observe isso irmão o Senhor está a pé o tempo todo em todo lugar para se relacionar para relacionar-se com aqueles que são quebrantados permita-me colocar outro texto Salmo 51 Salmo 51 versículos 16 e 17 versículos 16 e 17 porque não queres sacrifício que eu lhe daria e queres holocausto os sacrifícios os sacrifícios de Deus são o Espírito que é adaptado ao coração contrito e humilhado não deprecerás tu oh Deus observe bem o versículo 16 é muito claro ele diz não queres sacrifício porque eu lhe daria porque eu lhe daria se aceitasse holocausto eu lhe daria eu lhe daria mas o verdadeiro sacrifício para ti é um Espírito que é adaptado é um coração contrito e humilhado que tu não desprezes a Deus então você vê que de alguma forma quando Davi está confessando seu pecado para Deus então você vê que de alguma forma quando Davi está confessando seu pecado a Deus o salvo foi quando ele chegou ao ponto de arrepender aquele terrível pecado que cometeu o combate a Seba este salmo está escrito quando chegou a repetir daquele terrível pecado com ele sabia Davi sabia que a sua condição era absolutamente irremediável do ponto de vista agora ele sabia que a sua condição era absolutamente irremediável desde o ponto de vista humano mas aqui ele viu algo impressionante ele viu que a graça era maior do que o pecado porém aqui ele diz algo para Deus que o único caminho para o verdadeiro arrepentimento que o único caminho para o verdadeiro arrepentimento não era que simplesmente que ele confessasse seus pecados mas que ele se quebrasse diante da graça eu creio que é isso que o Senhor espera de nós porque um dos pontos altos para o avivamento nesse tempo é que Deus encontra aqui uma assembleia quebrantada irmãos que se quebrantam irmãos que se quebrantam diante de Deus vendo que a graça é maior do que o pecado e que eles vão se arrepender vão não se arrepender para pecar de novo o verdadeiro arrepentimento é aquele que nos leva a confessar os pecados o verdadeiro arrepentimento quando nosso coração se quebranta e se humilha diante da graça de Deus o verdadeiro arrepentimento não é aquele que nos leva a confessar os pecados porque muitas pessoas resumiram o arrepentimento como confesão de pecado e voltam a pecar de novo e aí o pecado se torna uma prática contínua e a confesão em um ato religioso e essa é uma obra de Satanás quando você realmente se quebrando diante de Deus o poder da graça age transformando o pecado então vamos para o último texto vamos para o último texto Atos dos Apóstolos, capítulo 7 vamos ler o versículo 5 aqui vamos ler o versículo 51 Veja que neste texto a expressão duro de serviço significa resistir ao Espírito Santo então o que quer dizer uma pessoa de duro serviço? é uma pessoa que resiste ao Espírito Santo uma pessoa inquebrantada ela está resistindo ao Espírito Santo e eu não pode caminhar com eles é isso que Deus está dizendo para vocês eu não posso caminhar com vocês porque vocês estão resistindo ao Espírito Santo porque vocês não se rendem porque confessar o pecado significa uma coisa religiosa não há uma rendição não há uma humilhação não há uma humilhação vocês resistem ao meu Espírito com um coração duro e quebrantável porque eu tenho desprezado a minha presença eu estou a todo tempo e em todo lugar buscando relacionamento eu estou a todo tempo e em todo lugar buscando uma relação mas você não sente porque não é minha presença que resistem porque não é minha presença ou eu não é isso que esses textos dizem para nós que esta seja uma oportunidade de nós pedir ao Espírito Santo vem com o teu santo martelo quebra este coração duro este coração de pedra dá-nos um coração que se rende um coração que se humilha ó trabalho em nossa vida nesse dia Senhor que esta seja a nossa oração amém meus amados irmãos os três textos que nós lemos acerca da quinta visita do nosso Senhor nos três textos que lemos relacionar a quinta visita do nosso Senhor Jesus a seus discípulos no texto de Marcos capítulo 16 versículos 4 e 18 nós vemos aqui uma grande comissão aqui o Senhor Jesus diz aos seus discípulos irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura quem crê que foi batizado será salvo e o Senhor disse que os sinais seguiriam aos que creem hoje é o contrário a apostasia é algo tão terrível que não são sinais que seguem a igreja é a igreja que serve os santos mas o Senhor diz que esses sinais seguirão aos que creem mas o Senhor diz que esta seria seguirá ao que creem em seu nome nós faremos proezas nós faremos proezas expulsaremos demônios malaremos novos rindos mesmo se pegarmos em coisas em serpentes ou coisas mortíferas mesmo se bebemos coisas maléficas nada não fará nenhum nada não fará nenhum nada busca aqui nesse ponto que haja uma poderosa comissão entre nós que haja um testemunho de poder entre nós a igreja a igreja tem perdido esse poder a igreja tem perdido essa autoridade e nós precisamos olhar para isso o que essa apostasia histórica tem feito com a igreja tem tirado dela o vigor espiritual a tirado dela a compaixão pelos perdidos hoje você olha quantas pessoas estão caminhando para o inferno a igreja perdeu a fome de conquistar os perdidos nós estamos como que edificando só para dentro nós esquecemos aqueles que estão indo lá fora indo para o inferno nós nos olvidamos de o que está afuera lendo o que não quer não há compaixão o que o senhor quer dizer nesse ponto aqui nós precisamos retornar a compaixão a pregação do evangelho aos perdidos levar a salvação aos que estão perdidos levar a salvação aos que estão perdidos eu creio que isso deve começar através dos círculos mais próximos de nós dentro da nossa casa dentro da nossa casa na rua que você mora na rua que você mora no lugar onde você trabalha na escola onde você estuda na escola onde você estuda olha quantas pessoas estão ali precisando ouvir a palavra talvez você diga mas eu não sei pregar talvez você pode dizer que eu não sei pregar eu não sei falar eu não sei andar mas deixe o espírito falar por meio da sua vida deixa o espírito andar por meio da sua vida deixa o espírito fluir por você deixe a vida do espírito fluir por você lembre-se de orar por essas pessoas todos os dias óbvio irmão talvez você diga assim eu não tenho um chamado para pregar o evangelho a outros povos eu não tenho um chamado para pregar o evangelho em outro ponto mas talvez o seu marido é o campo missionário talvez o seu filho é o campo missionário talvez o seu filho é o campo missionário quando o senhor vai ligar os apóstolos quando o senhor nos cuja e os apóstolos quando nós olhamos pela história e pela palavra de Deus a obra que os apóstolos realizaram para Deus às vezes nos sentimos tão indignos de olhar a nossa vida mas eu quero te falar eu não vou julgar ninguém pela quantidade de obras mas pela fidelidade à vontade de Deus aquilo que Deus te comissionou olhe para esse texto veja ir de portão do mundo e você diz como que eu vou para pregar o evangelho pelo mundo talvez ir por todo o mundo para você seja sua casa o campo missionário seja o trabalho onde você está o campo missionário seja a escola a faculdade onde você está é o campo missionário o que nós não podemos irmãos é ficar assistindo o mundo e ir para o inferno que o nosso coração é insensível são ocupados só com nós mesmos ou irmãos quanto de Deus você está retendo o quanto da vida de Deus você está guardando dentro de você mesmo o quanto do Espírito você está reprimindo isso não é vida cristã esse individualismo não é vida cristã esse exclusivismo não é vida cristã esse exclusivismo não é vida cristã vida cristã é vida que flui é vida que fala é vida que as pessoas veem é uma carta que as pessoas leem é uma carta que as pessoas leem é um perfume celestial que as pessoas sentem nós temos que incomodar a nossa condição de vida de não ser luz das trevas de não ser luz das trevas de não ser um sal que salga de não ser um sal que sale de viver um evangelho reprimido de um evangelho escondido o mundo precisa crer em Cristo Jesus o mundo precisa saber que só Cristo liberta e o que é que nós estamos fazendo nós a palavra para nós nessa hora é ir ir talvez você nunca vá à África mas você vai ganhar um galardão uma recompensa divina por sua fidelidade tanto quanto aqueles que foram até a África assim como aqueles que foram na África aqueles que preveram o evangelho em muitos lugares difíceis ou aqueles que preveram o evangelho em muitos lugares difíceis você precisa conhecer o seu chamado e como eu vou conhecer existe um princípio muito simples existe um princípio muito simples deixe o Espírito Santo fluir na tua vida irmãos quando você lê Mésio 5,18 quando tem Mésio 5,18 lá tem uma ordenança do Senhor é cheio do Espírito é um imperativo o modo do verbo ali é imperativo significa uma ordem uma ordem de Deus o que quer dizer isso? não ser cheio do Espírito Santo é pecado então você quer dizer irmãos isso é heresia então você vai dizer irmãos isso é uma heresia isso não está na Bíblia isso não está na Bíblia eu quero te falar desobedecer a Deus mas eu quero dizer tem que desobedecer a Deus correto? é correto então olhe para esse texto se você observar se você observar esse texto é um imperativo é uma ordem é cheio do Espírito ser geno do Espírito não nos embriagueis com o vinho deste mundo a palavra vinho aqui tem a ver com o gozo deste mundo com os prazeres deste mundo com a alegria deste mundo com a alegria deste mundo tem cheio do Espírito é uma ordem de Deus será que nós temos nos preocupado com isso? será que nós temos consciência que estamos tão cegos? será que nós temos consciência de que estamos tão cegos? tão frios? tão vazios? tão vazios? tão diferentes? tão indiferentes? essa é a vida que o Senhor quer para você? essa deve ser a vida da igreja do Senhor Jesus? essa deve ser a vida da igreja do Senhor Jesus? não meus irmãos não a vida que o Senhor quer para nós é uma vida cheia do Espírito Santo e é essa vida cheia do Espírito Santo que vai fluir a palavra de Deus que vai fluir as bênçãos de Deus que vai fluir a bênção de Deus que vai fluir curas milagros filietações sobre as pessoas que estão oprimidas por nós que estão oprimidas e controladas se você é imensa não é isso que nós vamos aprender desse ponto porque estamos retardando o alivamento porque nós perdemos a compaixão vamos olhar a segunda porção Lucas 24 36 a 44 aqui eu quero apenas mostrar uma frase para vocês uma frase uma frase muito significativa uma frase muito significativa todos esses textos eles fazem parte de um mesmo episódio todos esses textos fazem parte de um mesmo episódio se você configura Marcos, Lucas e João se você configura os textos e nós já lemos eles fazem parte do mesmo episódio cada um contado com um desses escritores cada um contado com um desses escritores Marcos ele falou aquilo que Pedro ditou para ele Marcos dito aquilo que Pedro editou Lucas escreveu aquilo que ele pesquisou Lucas escreveu aquilo que ele buscou e João escreveu aquilo que ele viveu então quando você lê todo o relato de Lucas aqui no versículo 44 e 45 diz assim ele diz essas palavras que vos falei estando aqui por convosco que é necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés e dos profetas e dos salvos então seria lhes abriu a rede para que compreendesse as escrituras querido aqui porque nessa segunda parte essa visitação está dividida em três partes então primeiro nós vimos os aspectos relacionados a Marcos poderemos ver outros detalhes aqui em Lucas mas eu quero tomar apenas esse quando nosso Senhor entrou naquele cenáculo se você observar em João 20 a partir do versículo 19 será a última parte que nós vamos ver diz que eles estavam ali com medo dos judôs é curioso isso irmão após a ressurreição os discípulos se esconderam tudo o que eles ouviram do Senhor todo o ensino que o Senhor trouxe a eles nunca houve algo como aquilo que aconteceu com os discípulos eles ouviram as palavras mais profundas do mestre e dos mestres porém agora após a morte de Cristo estavam eles ali aquelas palavras não foram suficientes eles viram os maiores milagres nunca houve homens e mulheres que pudessem experimentar o que eles experimentaram e o que os milagres de Cristo produziu na vida dos discípulos quando você olha João capítulo 20 a partir do versículo 19 ao 23 estavam eles ali com medo dos juíros mas do nosso Senhor ele foi ao encontro deles como ele foi ao encontro de Maria Madalena como ele foi ao encontro das mulheres como ele foi ao encontro dos dois discípulos do caminho de Amalus como ele foi ao encontro desses discípulos que estavam com medo dos judeus como ele foi ao encontro desses discípulos que estavam com medo dos judeus eles estavam com as portas fechadas então o Senhor Jesus entrou ali então o Senhor Jesus entrou ali isso aqui me dá uma alegria muito grande porque eu sei que o Senhor é da mesma forma ele visitará o seu povo ele virá a nós apesar de nós ele virá a nós então o nosso Senhor Jesus ele entra aqui ele expôs novamente as escrituras quando ele expõe as escrituras eu amo essa frase eles abriam a mente para que compreendesse as escrituras então aí o Senhor Jesus colocou a chave e quando ele coloca essa chave a mente vem se abre para as escrituras irmãos que coisa linda está na hora de nós olharmos para essa Bíblia olhar neste livro e ver que aquilo que está neste livro é a verdade é a vida nós não estamos vendo história o que está escrito aqui vai acontecer por isso nós necessitamos de uma experiência com a palavra de Deus aqui só temos uma experiência com a palavra de Deus meu irmão e minha irmã se você não ama a palavra de Deus se este livro não fizer sentido para você nada para se este livro não for ver em você então não não tem nenhuma explicação para nada tudo termina no caos o vazio tudo acaba não é o sentido da vida não é a explicação para a vida nada tudo acaba mas não é assim irmãos este livro é a palavra escrita de Deus e Deus está nos chamando para amar este livro porque ele é a verdade este livro nos fala a verdade é uma verdade que transforma é uma verdade que abre nosso entendimento nos faz entrar nas esferas mais elevadas da eternidade o conhecimento secular não pode chegar a esse ponto os homens mais cultos não podem tocar essas verdades mas nós podemos irmãos a verdade deste livro que só se entrar para dentro da eternidade a verdade deste livro produz uma certeza tão grande que você é capaz de ter o de gozo daquilo que um dia em plenitude vai se experimentar que Deus possa nos ajudar irmãos que a nossa mente esteja se abrindo agora para que nós entreguemos uma esfera mais elevada deixe-me mostrar algo para vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 2 vamos ver os versículos 6 a 10 vamos ver os versículos 6 a 10 1 Coríntios capítulo 2 versículos 6 a 10 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado do vez y sabiduría no deste siglo ni de los príncipes deste siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Deus em misterio la sabiduría oculta la cual Deus predestinou antes de los siglos para a nossa glória la que ninguno de los príncipes deste siglo conoció porque se lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Senhor de glória antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído ni han subido de corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios no las reveló nosotros pero Dios no las reveló nosotros por el Espírito porque el Espírito todo lo escudriña a un lo profundo de Dios especialmente este versículo 9 especialmente este versículo 9 ele é muito mal interpretado es muy mal interpretado olha o que diz este texto mire o que diz este texto as cosas que ojo no vio nem ouviu o que o ouviu nem subiu ao coração do hombre ni han subido o coração de hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman cuando usted vea este texto aonde você repose a verdad de donde repose la verdad de en la eternidad cuando usted olha para este texto usted no consegue alcançar la vida de entonces como usted entiende este texto dentro de la eternidad solo por o que solo por lo que o o o o o o o o o nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o homem então o que Deus preparou para nós que não somos capazes de ver de ouvir e receber no coração é só a eternidade e se Deus não desiste quem desiste é a nossa mente já sabe o nosso coração é ingestido que impede de tocar verdades profundas olha o versículo 10 mas Deus nos revelou revelou o que jamais passou pelos olhos que jamais podemos ouvir o que jamais pudimos ouvir o que jamais nosso coração pudo conseguir o Espírito nos revelou entende? é presente não é futuro é agora não é eternidade se consegue entender irmão porque o Espírito é aquele que desfruta as profundezas de Deus e Ele quer comunicar isso agora para nós o nosso problema é que relacionamos com o Espírito Santo friamente superficialmente e aí nós perdemos as verdades celestiales e aí perdemos as verdades celestiales versículo 18 seais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual será a altura, a longitude, a profundidade e a altura somente é esse texto é muito curioso esse texto é muito curioso se você estudar esse texto você não acha que ele parece estar fora de contexto se você observa esse texto parecia que está fora de contexto alguns dizem que Paulo está falando sobre as quatro dimensões do amor de Deus não é porque no versículo 19 ele diz que conhecer o amor de Deus é outro assunto então esse versículo 18 é um mistério então esse versículo 18 é um mistério ele vem falando de um assunto muito importante ele vem falando de um assunto muito importante que ele havia começado no início do capítulo 3 assunto pelo qual ele diz que estava de joelhos ele estava falando da igreja como o corpo de Cristo ele estava falando da igreja como o corpo de Cristo ele estava falando da igreja como o santuário do Espírito ele estava falando da igreja como o santuário do Espírito então se você estudar o capítulo 2 de Efésios esse capítulo tem uma verdade que nos assombra ele começa com nós mortos em nossos delitos e pecados filhos da ira nós que andamos segundo curso deste mundo e como esse capítulo termina que esses que estavam mortos em seus delitos e pecados eram filhos da ira que andamos segundo curso deste mundo eles se tornaram uma grande casa o santuário da morada das altas isso é impressionante irmão não é verdade? agora quando Paulo termina esta porção aí ele diz assim por esta causa ele diz assim por esta causa a digressão ele vai cometer uma discrecião como um parênteses que vai durar do versículo 2 até o versículo 13 que vai durar desde o versículo 12 até o versículo 13 aí depois a partir do versículo 14 e aí depois a partir do versículo 14 ele vai retornar ao assunto da igreja como casa de Deus ele vai retornar ao assunto da igreja como casa de Deus a igreja que está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas sendo isso Jesus da fé regular que essa igreja não é só uma casa que essa igreja não é só uma casa é também uma família que toma o nome de Deus então vai seguir este assunto aí de repente ele coloca esse versículo 18 e aí de repente coloca esse versículo 18 que para mim, olhando de maneira natural significa muito que para mim, olhando de forma natural não significa muito vamos ler o 17 e o 17 para vocês verem que não tem sentido vamos ler o 17 e o 17 para vocês verem que não tem sentido para que Cristo habite por meio da fé em vossos corações para que habite Cristo por la fé em vossos corações a fim de que arraigados e acessados em amor a fim de que arraigados e acessados em amor sejam plenamente capazes de comprender de comprender com todos os santos a largura o comprimento a profundidade e a altura e conhecer o amor de Cristo o que quer dizer essas quatro dimensões? o que quer dizer essas quatro dimensões? humanamente falando? nada se não tem muito então vamos a rávida aquilo que jamais penetrou no nosso coração aquilo que nunca entrou no nosso coração aquilo que jamais nos corrigiu aquilo que jamais nos trouxeriam aquilo que jamais nos trouxeriam aquilo que jamais nos trouxeriam sabe o que Paulo está dizendo? o Espírito nos trouxeriam daqui nós temos pelo menos quatro exemplos esse exemplo tem a ver com a altura com a profundidade com a largura e também com o comprimento e também com a largura o que essas quatro dimensões está falando? se você olhar aquela digressão aquele parênteses Paulo vai colocar quatro frases Paulo vai colocar quatro frases essas quatro frases estão relacionadas a essas quatro dimensões eu vou apenas citar-las eu não só vou citar-las a primeira no final do versículo 8 as insondáveis as inescrutáveis riquezas de grito aquilo que jamais a mente humana é capaz de chegar ao seu fim aquilo que jamais a mente humana é capaz de chegar ao seu fim as riquezas de grito é algo que nós jamais poderemos chegar ao seu fim essa é a primeira dimensão essa é a primeira dimensão a segunda versículo 9 a dispensação do mistério a palavra dispensação a palavra dispensação economia mistério então observe bem a palavra mistério aqui é muito bem explicada aqui nos versículos 3 e 4 ao mistério de Cristo a igreja a igreja então a primeira dimensão as insondáveis riquezas de tudo aquilo que é Cristo as insondáveis riquezas de tudo aquilo que é Cristo a segunda dimensão a economia da igreja o mistério de Cristo a economia da igreja o mistério de Cristo agora vamos para o versículo 10 a multiforme e sabedoria de Deus essa palavra multiforme significa múltiplas maneiras significa de múltiplas maneiras essa é uma outra dimensão porque se você estude esse versículo 10 ele diz para que a multiforme e sabedoria de Deus se torna agora conhecida de principados e potestades dos lugares religiosos para que a multiforme e sabedoria de Deus se agora vamos a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades então observe essa frase multiforme e sabedoria isso quer dizer que existe muitos aspectos da sabedoria de Deus que ninguém pode conhecer que jamais passou pelo coração de qualquer ser vivente nem os grandes puderam conhecer ninguém pode conhecer ninguém pode conhecer mas um dia Deus deu para a sua igreja porque através dela somente sobrei dela as múltiplas facetas da sabedoria de Deus podem se tornar conhecidas podem se tornar conhecidas essa é uma outra grande dimensão e a última versículo 11 o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus e nós estudamos essas quatro frases com toda a propriedade que nós encontramos aqui no Novo Testamento nós cairemos de joelhos impressionados e aí nós entenderemos que jamais passou pelo coração do homem jamais os olhos humanos viram os ouvintes ouviram o que Deus realmente tem preparado para nós o que realmente Deus nos deu em Cristo Jesus o que realmente nós temos em Cristo Jesus a questão é que nós insistimos em não desfrutar e nós que o Senhor possa quebrar as cadeias e prender a nossa mente para que a Palavra de Deus se torne real em grande só que você ao ler essa Palavra você consiga penetrar os lugares mais altos penetrar as fundezas espirituais ser alimentado ser revigorado ser restaurado ser curado ser transformado nós precisamos que o Senhor abra a nossa mente nesse sentido amém vamos para a última porção em João capítulo 20 versículo 25 eu citei um tempo dessa porção eu já citei um pouco dessa porção aqui nós vemos os discípulos com medo aqui nós trouvamos que os discípulos estão com medo nosso Senhor Jesus entrou ali onde eles estavam e disse paz seja confuso e disse paz a vosotros então quando nosso Senhor entra naquele lugar a Bíblia diz que Ele sopra sobre eles o Seu Espírito isso é muito significativo isso é muito significativo porque meus irmãos essa Palavra que está aqui no versículo 22 soprou porque esta Palavra que está no versículo 22 João 20 22 soprou sobre eles e disse recebeu o Espírito Santo essa Palavra é única no Novo Testamento essa Palavra é única no Novo Testamento ela vem de um Verbo que significa gerar que significa gerar dar luz o único lugar que nós encontramos essa Palavra é só no Antigo Testamento mas como assim? porque o Velho Testamento foi escrito em Hebraico porque o Antigo Testamento foi escrito em Hebraico e aqui no Novo Testamento é grego e aqui no Novo Testamento é grego eu vou explicar isso eu creio que vocês sabem muito bem que no ano 325 antes de Cristo aproximadamente eu penso que vocês sabem bem que no ano 325 antes de Cristo aproximadamente foi feita uma versão do Velho Testamento do Grego para o Hebraico foi feita uma versão do Antigo Testamento do Hebraico ao Grego o nome dessa versão é Septuaginta então isso é muito importante então isso é muito importante porque o único lugar que essa Palavra novamente vai ser encontrada é na versão Septuaginta porque essa Palavra é a única versão que será encontrada é na Septuaginta Gênesis 2.7 Gênesis 2.7 quando disse que Deus tirou o homem do Pão da Terra e soprou das suas marinas o Pão do Pão do Pão quando disse que Deus criou o homem da Terra e soprou as suas narizes em águia de Deus aqui está novamente esta Palavra aqui está novamente esta Palavra em infusão isso é muito importante porque estas Palavras formam para nós o quadro da interpretação aqui nós vemos o Senhor Jesus soprando o Seu Espírito sobre Jesus aqui nós vemos o Senhor Jesus soprando o Seu Espírito sobre um discípulo aquele que disse lá em Gênesis aquele que disse ali em Gênesis haja luz aquele que soprou o Nazareno do Pão do Pão do Pão da Vida aquele que soprou o hábito da vida agora ele está soprando sobre o Seu Espírito sobre o Seu discípulo e dizendo recebem o Espírito agora ele está soprando sobre o Seu discípulo e dizendo o que aconteceu aqui teve muito significativo o Espírito Santo está fazendo uma obra grande com certeza ele está quebrando as cadeias aquela prisão que havia mantido os discípulos ali a prisão do medo a prisão da covardia irmãos isso é muito sério porque eu creio que muito disso tem a ver com nós nós temos perdido a ousadia nós não temos considerado o que o Senhor tem dado a nós o que Ele fez em nós o que Ele é para nós quais são as cadenas que te prendem quais são as prisões espirituais e psicológicas que te prendem e nós convenciam o Senhor tem dado a nós quantos milagres temos experimentado na nossa vida desde o maior deles o perdão dos pecados quantas experiências temos tido com o Senhor e será que todo o resultado é esta vida fria esta vida infrutífera esta vida covardada será que é isso que o Senhor quer de você e vamos que o Espírito Santo venha quebrar essas cadeias que Ele venha derrubar todas essas muralhas todas essas correntes psicológicas todas essas prisões todas essas prisões onde nós estamos para que nós venhamos experimentar o verdadeiro morrer o verdadeiro avivamento o verdadeiro avivamento é isso que nós estamos precisando é isso que o Senhor leva a fazer entre nós então meus irmãos que Deus nos quebrante que Deus trouxe a sua obra que o Senhor realmente venha visitar-nos um grande avivamento que o Senhor faça algo grandioso que esta seja a nossa oração que esta seja a nossa oração Amém Amém